Jornal da Manhã Pontão Policial São João, né? Faço rápido demais. Para a Sandra, você que tá aqui no YouTube com a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado, quer que você esteja sintonizado aqui no som da primeira em tudo. São seis horas e quarenta e três minutos e cinquenta e cinco segundos em instância do nosso querido Sandro José, daqui a pouco trazendo informações da região ali do BPRV, como foram as últimas vinte e quatro horas das estradas e rodagens. Seis e quarenta e quatro. Olha, três homens foram presos, suspeitos de agredirem outro homem em um beco. Fato registrado na rua Santa Luzia, no bairro Domingos Acácio. Fato registrado na cidade de Santana do Ipanema. Segundo as informações, populares chamaram a guarnição da RP após a vítima da entrada no hospital municipal com graves ferimentos no rosto. Ao chegar no local da agressão, os policiais encontraram os três suspeitos. Dois deles com vestes manchadas de sangue. Um dos homens confessou o crime, relatando que a briga começou durante o consumo de bebida alcoólica e que ele quebrou um copo de vidro no rosto da vítima. Olha, briga de bar é prejuízo, viu? Cadê? Como foi a briga lá no bar, tem aí? Temos áudio da briga do bar, tem aí, não, não é? Ah, olha aí. É tabacaceira da briga. Sobrou nem a estampa, imagina as garrafas. Os outros dois suspeitos teriam descolido chocos e chutes na vítima após a agressão inicial. Eita, saiu não, isso aí não. Dentro da gravidade do estado de saúde da vítima, a guarnição se deslocou ao hospital para realizar um exame de corpo de delito. Devido a perda significativa de sangue, a vítima precisou de transfusão e foi trazendo aqui para o hospital de emergência na cidade de Arapiraca, onde recebeu um atendimento mais especializado devido aos ferimentos. Já os três que estavam no bar se envolveram nessa briga lá em Santana do Ipanema, no bairro Domingos Acácio, na rua Santa Luzia, esses três foram para a segunda DRP, situado no município onde ficaram reclusos à disposição da justiça. Briga de bar não é coisa boa, esse negócio de briga não é bom. É, alguém sai perdendo, dessa vez aí, foram os quatro, né? O ferido e os outros três que agrediram, né? O cidadão que teve que vir para o hospital de emergência aqui na cidade de Arapiraca. E daqui a pouco, a polícia civil tá investigando um caso sobre um conselho tutelar após adolescente denunciar assédio. Olha o que foi com o adolescente e disse a polícia, abre aspas, pago bem. Quem falou isso? O conselheiro tutelar. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre isso. O fato aconteceu aqui em Alagoas. O nosso querido Sandro José, às seis horas e quarenta e seis minutos em Arapiraca, já está conosco. Bom dia, Sandro. Bom dia, Jânio. Chegando, pedindo passagem dentro desse plantão policial, já pra trazer informações com relação ao trânsito aqui na cidade de Arapiraca. Estou na rotatória no BPRV nessa manhã fria, temperatura de momento de vinte graus aqui fora, com máxima prevista de vinte e sete graus. Agora há pouco caiu uma garoa, asfalto molhado, já temos imagens no canal do YouTube com relação a movimentação ao trânsito bastante intenso nessas primeiras horas de terça-feira aqui na cidade de Arapiraca. Agora há pouco quase fragramos aqui um acidente entre um condutor de uma bicicleta, um ciclista, mas por pouco ele passou aqui, passou ileso, mas tirou aquele fino de cabelo de sapo, já ouviu falar em cabelo de sapo, foi quase. Estamos aqui na rotatória, onde ciclistas se reúnem para bater aquele papo voltando do pedal matinal. Com relação ao posto do batalhão da polícia rodoviária, o BPRV, o serviço das últimas vinte e quatro horas, um plantão tranquilo, não houve alterações, sem registro, sem acidentes com relação às AELs na competência do BPRV aqui na cidade de Arapiraca. Daqui a pouquinho quem deixa o plantão é o sargento Alexandre, quem assumiu o posto é o sargento Leandro. Por falar nisso, quero mandar um abraço aos condutores de veículos nesse momento, pessoal sempre transitando por aqui, buzina, cena com a mão, são caminhoneiros, carro de passeio, pessoal sintonizados na primeira e tudo, a nossa noventa e seis FM, Jânio Barbosa. Essa foi a movimentação com relação ao trânsito e o plantão das últimas vinte e quatro horas do BPRV. Agora, né, a gente tem aquele ditado, Jânio, que diz assim, é melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Eu recebi um convite, daqui a pouco tô indo ali ao posto do batalhão BPRV, disponibiliza aí, José, a imagem que eu te mandei. Uma recepção do amigo Alexandre, vou tomar aquele café, coringa, quentinho, com o pessoal do BPRV. Rapaz. Valeu, Jânio, um forte abraço. Sartei, tô indo aqui, daqui a pouquinho eu retorno. É garapeiro, arrocha pimenta pra que malingue desse sem vergonha, que ele merece. Ele viu a garapa no sábado. Ai, São José, brincadeira. Agora ele não pega nem o WhatsApp e traz pra dar os pobres isso aqui, ó. Rapaz, faça isso não. É quando sair daqui da tarde, eu vou passar no BPRV, eu vou ver se procede essa informação, viu? Ele tá muito amostradinho. Seis horas e quarenta e nove minutos aqui na cidade de Arapiraca, seis horas e quarenta e nove minutos, eu vi aqui boletinho de ocorrência na região de Palmeiras dos Índios, não teve nada, graças a Deus, nenhuma ocorrência por lá. Que assim permaneça, Josué, que assim permaneça. Mas aqui, no agrécio de Alagoas, na sequência das informações, aqui em Arapiraca, teve algumas informações que a gente vai destacar por parte do terceiro batalhão de polícia. Teve aqui, ó, fato registrado na rua dois de fevereiro, no Beco Estreito, no bairro Brasília, ontem por volta das treze horas e trinta minutos, dois indivíduos do sexo masculino. Segundo informações, a guarda de sul do Pelopes estava em patrulhamento quando foi acionada para dar apoio a um policial militar e com essa guarda de sul de pronto foi até o local onde o solicitante se encontrava e segundo o relato do mesmo, informou que dois elementos tentaram invadir sua casa e quando foram visualizados pelo mesmo, os dois estavam furtando uma câmera de monitoramento, sendo perseguido e logo em seguida contidos pelo solicitante. Um dos indivíduos estava portando uma faca e com o produto do furto, o que estava com a faca, partiu pra cima do policial militar. Eita, foi, ó, menino. momento em que o mesmo efetuou um disparo vindo atingir a perna de um deles, de segurança, pra você ter ideia, o policial preparado. A guarnição de pronto socorreu o elemento atingido até a unidade de emergência para o devido atendimento local onde a guarnição ficou lá aguardando, né, a questão da sua liberação para que o mesmo fosse levado para a delegacia após aí receber o atendimento médico. material apreendido, uma faca, uma câmera de monitoramento. Fato registrado ontem na rua dois de fevereiro no Beco Estreito, no bairro Brasília, aqui na cidade de Arapiraco. Furto, artigo um cinco cinco do código penal. Teve também outro fato registrado no bairro Brasília de novo. Guarnição que informa aqui, foi acionada para atender uma ocorrência de estelionato na rua Procópio José da Silva, no bairro Brasília. Agora preste atenção, viu? Chegando no local, a solicitante relatou que o indivíduo entrou em contato com o estabelecimento para deixar um som automotivo e que outra pessoa iria pegar. O dono do som recebeu o pix e liberou a entrega do som e assim foi feito. Mas três dias depois, notou que se tratava de um pix agendado e possível um golpe. Então voltou ao estabelecimento buscando explicações. Diante desse rolo todo aí, as partes foram vítimas de um golpe. A guarda de tomou apoio até a central de polícia para que eles fizessem um boletim de ocorrência e chegasse aí uma situação. Eita, boroço danado, golpista miserável. Deu um golpe logo nos dois, de uma vez só. Rapaz, que coisa, viu? Que coisa, tá aqui nos relatos do terceiro batalhão de polícia aqui na cidade de Arapiraca. Seis horas e cinquenta e minutos, seis horas e cinquenta e um minutos. Deixa eu trazer aqui mais informações da área policial para que você possa nos acompanhar. Teve um fato registrado aqui na cidade de Campo Alegre. Deixa eu abraçar o amigo PC, Paulo César, oficial civil, um abraço pra ele, chefe de cartório, um abraço pra toda a equipe da delegacia das cidades de Campo Alegre, né? São Miguel dos Campos, essas pessoas estão sempre conectadas com a gente e a gente tá sempre buscando informações. Um detalhe aqui, a delegacia de Campo Alegre identificou o autor de um homicídio ocorrido em Lusiápolis. Desde o último dia vinte e nove, no último sábado, policiais civis da do setenta e cinco DP de Campo Alegre realizaram diligências e investigações preliminares para tentar prender o autor do homicídio de Joatã Moreira da Silva, o qual foi assassinado a golpes de arma branca em via pública por um indivíduo de vinte e dois anos que logo após cometer o crime fora a ajuda do distrito da culpa. Hoje, terça-feira, as diligências continuam no sentido de ouvir mais pessoas que precisaram ou que presenciaram ou que tomaram conhecimento do fato. Uma vez que o homicídio ocorreu em via pública luz do dia. Segundo informações preliminares, a motivação deste crime se deu por ciúmes, pois o autor estava com ciúmes da vítima e sem for sua vida a golpes de arma branca. Quem tá atendendo agora lá no setenta e cinco DP é o delegado Sírio Medeiros, Sírio Mendes, é titular setenta e cinco DP, tá solicitando a população que denuncia o paradeiro do criminoso pelo diz que denúncia um oito um da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O inclusive a região da cidade de Campo Alegre estava exatamente há três meses em ocorrência de homicídio, pois o último ocorreu no dia vinte e oito do mês de março, cuja vítima foi Leandro Santos da Silva Vulgo Negro, ocorrido na localidade conhecida como Favela Novo Mundo e os indiciados foram presos durante alguns dias pelo pessoal do setenta e cinco DP. Depois de alguns meses foi que houve aí esse crime na região ali de Campo Alegre, a gente recebeu informações e buscou outros detalhes juntamente com a polícia de origem, com o departamento de origem que nos confirmou tais detalhes aí. Teve um registro de lesão corporal, a guarda-se motorizada, perto de um tecido BPM, encontrava-se em patrulhamento quando foi acionada para verificar a situação de suposta lesão corporal no bairro Boa Vista. A guarnição foi até o local do fato e ao chegar na residência, uma das filhas dos moradores informou que seus pais, dois idosos, teriam sido agredidos pelo filho e irmão da informante, da vítima, né? Também? A mesma informou que este seria paciente psiquiátrico, porém teria ingerido álcool e drogas e que após agredir seus pais, o indivíduo saiu da residência com alguns ferimentos, após escolher algumas informações e características do indivíduo, a guarnição da RP juntamente com a guarnição da Rádio Patrulha seguiram em rondas na tentativa de localizar o indivíduo, quando populares informaram que um homem sanguentado teria quebrado a porta de vidro da igreja católica Nossa Senhora das Graças, nos bairros Batingas, assustando alguns fiéis que lá estavam e logo em seguida saiu alterado chutando veículos, portas e portões de residências, além de estabelecimentos comerciais por toda a rua, saiu quebrando tudo. Os populares informaram também que o mesmo estava a pé, possivelmente próximo ao local. Ao prosseguir com as buscas, o indivíduo foi localizado pelas guarnições e por estar muito machucada, a guarnição entrou em contato com a equipe do SAMU, que logo chegou ao local e realizou os procedimentos. Em seguida, as guarnições acompanharam a equipe do SAMU e um familiar também do indivíduo, até o hospital de emergência do Agreste, onde o mesmo foi medicado e teve os devidos atendimentos clínicos. Fato registrado ontem por volta das dezenove horas e quarenta e sete minutos no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Arapiraca. O pessoal do terceiro BPM também registrou aqui violência contra a mulher. A guarnição de Campo Grande, Olho da Água Grande, pertencente a sétima companhia, em rondas na cidade de Campo Grande, no bairro Coab três, funcionada pela suposta vítima, onde a mesma, onde a mesma, relatou que estava sendo ameaçada pelo marido com uma garrafa de vidro quebrada. Com isso foi realizada a abordagem do suposto autor, que não resistiu. Mediante algumas conversas, as partes foram conduzidas para a central de polícia aqui na cidade de Arapiraca para os devidos procedimentos. Na delegacia foi confeccionado o boletim de ocorrência e, posteriormente, uma medida protetiva. O suposto autor foi liberado em Arapiraca. A vítima foi levada até a sua residência, na cidade de Campo Grande. Fato foi registrado ontem à noite por volta das vinte horas e dezessete minutos do centro da cidade de Campo Grande. Segundo as informações da setua companhia independente, né? Que atua ali na região de Campo Grande e Olho da Água Grande também, Geraldo Ponça, naquela região ali. Então, teve um registro de violência contra a mulher, segundo os relatos aqui, por parte do terceiro BPM. Olha, seis horas e cinquenta e sete minutos na cidade de Arapiraca. Você que tá com a gente, obrigado pelo carinho e pela audiência. Deixa eu ver aqui a galera no YouTube, que tá com a gente, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Obrigado a vocês, viu? Por essa magnífica audiência também aqui no nosso YouTube. O Edilson, bom dia, um abraço. Pereira, bom dia. Professor Pereira, na cidade de Propriar, Sergipe, na escuta do programa. Alô, Pereira, alô, pessoal de Propriar, terra querida, adoro a cidade de Propriar, pense como me identifica. No lado de Propriar, do lado de cá, Porto Real do Colégio, outra belíssima cidade, gosto demais das duas, viu? Porto Real do Colégio, que é terra do nosso querido, seu Gervásio, rapaz. É bom demais, viu? Do lado de lá e do lado de cá também. Um abraço, seu Gervásio, irmão do seu Luiz Paulo, paisão do nosso querido Janilson Queijo, um abraço pra vocês aí na rua Maurício Pereira, um devendo uma visita, né? Rapaz, sumiu, né? Mas sumindo é porque eu tô devendo não, não tô devendo lá não, viu? E é, o cara não tá devendo, né? Eu tô devendo lá não, eu conheço gente que tá devendo, viu? E eu conheço, eu conheço, eu tô devendo nada, eu só devo a Deus, e ao mundo, né? Mas seu Gervásio, gente boa, rapaz, passa aqui, vem conversando, que a gente conversou, bateu um papo legal, apareça logo, logo, seu Gervásio, deixa que tenha tempo, meu filho. O Glauco Lopes, bom dia, Darkian, alô Darkian, aquele abraço pra você, meu irmão, um abraço pra todo mundo, Paulo Ricardo, quem? Jota? Sargento Jota, ah, um abraço, obrigado a todos aí que estão com a gente, Sargento Torres, já voltou a fazer as caminhadas dele, logo cedinho, né? Tá rindo à toa, torcedor do clube de regatas do Flamengo, alô Luiz Carlos, o Luiz Carlos é o nosso piloto, do nosso busão alvinegro, né? Alô Luiz Carlos, um abraço pra você, a todo mundo, magnato, bom dia aqui de Monteirópolis, um abraço, valeu, Paulo Ricardo Ferreira Cavalcão, sou seu fã, Jânio, um abraço, de toda noventa e seis, eu sei que você é, Ana Paula, bom dia a todos, Deus abençoe ali, um abraço pra você, o Leonardo, a Drizze, bom dia, bom dia, Limoeiro, alô Cidade Limoeiro, Danatia, aquele abraço, pessoal lá em Maribondo, Coruripe, ô minha querida Cidade de Penedo, Antônio Vilela, Juqueiro, São Sebastião, Craibas, né? Feira Grande, Laguna da Cana, um abraço pra todo mundo, Geraldo Ponciano, um abraço pra vocês, viu? Um abraço, amigo Edson, secretário, gente boa lá em geral, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência. E essa aqui, ó, pra gente finalizar, durma com um barulho desse, a Polícia Civil tá investigando um caso por suspeito, por suspeito de assédio a um adolescente. Perdão. O Conselho Tutelado de Murici está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeito de assédio a um adolescente com mensagem de cunho sexual e também de ameaçar o rapaz. Eita, Mourosu da Gota. A família registrou um boletim de ocorrer segundo as informações. Esse detalhe aqui, inclusive, tá aqui no portal da TV Gazeta, né? O adolescente conta que tudo começou na escola. Abriação me encarava, olhava pra mim, aí começava a conversar comigo, oi jovem. Aí ficava com aqueles papinhos, cheguei em casa e fui mexer no celular e tinha uma solicitação de seguir de volta para mim. Quando olhei, era ele. E começou a dar em cima de mim, quanto adolescente que teve a identidade preservada. O adolescente expôs conversas no WhatsApp atribuídas ao conselheiro. O homem teria mandado mensagem chamando o adolescente para que se nega a ir até o conselheiro, em seguida o investigado afirma, pago bem, cento e cinquenta, interrogação. Em um dado momento, na mesma conversa, o suspeito pergunta, posso ver uma coisa? E o garoto responde o que? Recebendo como propósito, você sabe, o adolescente exposta a reação da conversa e posteriormente o conselheiro pergunta. Sem, inclusive, foram expostas algumas mensagens, prints aqui de conversas, né? De acordo com o adolescente, após ele negar as investidas do conselheiro, o suspeito passou a ameaçá-lo usando a justificativa de que ele era um menino rebelde na escola. E a partir daí, a família já está investigando tudo isso. Fato registrado lá em Murici. Que coisa, viu? Que coisa! ô garotinho, olha, nesse caso tem que ser investigado mesmo e todo mundo tem que ser ouvido, né? Pra ver o que realmente aconteceu e tá acontecendo. Não pode ficar assim de forma, é, calada não. Se o cidadão disse que foi ameaçado, tava sendo assediado, inclusive mostrou conversas à polícia e a polícia vai investigar. O conselheiro tutelar que era pra tá exatamente ajudando a adolescente, a criança, enfim. Mas tá acontecendo isso lá em Murici, viu? Lá em Murici. São sete horas, dois minutos em Arapiraca, é o Charles, tá ali, tomando um cafezinho coringa, né, Charles? Se bom, cês só tamo aqui na noventa e seis, né? Pode ter certeza disso, viu? Aquele? E é, e é, tá precisando? Pra fortalecer, né? Melhorar o desempenho. Lembra, não bota o aditivo, né? No carro, né? Um aditivo. Não, rapaz. Um abraço aos queridos caramelo, jeito boa. Cadê o caramelo, hein? Cezinha caramelo. Eita. Cezinha caramelo. Eita. Cezinha caramelo. Eita.